Zé Imbabô Zé Imbabô Zé Imbabô Zé Imbabô Zé Imbabô Cg babo, nos meus pômes são igbibabôs, saca imbibabôs, saca imbibabô! Cg babô, você me odeia? Cg babô! Para mim o bote, eu tava grite por água,skinha eu sua boca! Cg babô! Você me odeia? Cg babô, você me odeia? Cg babô! Segui bravo Pagwa papi gizzi ebriwa seibabu honyahoo Segui bravo Daguanga urikiwa ebriwa seibabu hatri nyamani Segui bravo Seleza kabutu chabayyebri seibabu honyahoo Segui bravo Papanga prapapare ebri seibabu hatri nyamani Segui bravo Segui bravo Vicka nyamani Tsumab Government! Segui bravo Semjuani Tadwaga kutakavub Segui bravo Segui bravo Tabwari moki Segui bravo Segui bravo Tabo Seu povo Ale babô, babô Seu povo Para que venha pra emãe, seu povo A minha mãe, seu povo Para que venha pra emãe, seu povo A minha mãe, seu povo Ale babô Ale babô Seu povo A minha mãe, seu povo Ale babô Ale babô Seu povo Para que venha pra emãe A minha mãe, seu povo Para que venha pra emãe, seu povo Lewa Tozia Lug game A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Céu Pafou, hátro aqui é só! Céu Pafou! Céu, você quer viver esse marido. Esquirei a um amor de Search Power Fim, Céu Pafou, hátro aqui é só! Céu Pafou! Não me lembe aqui. Amélias não teme aqui! Céu Pafou, hátro aqui é só! Céu Pafou! Se é o Gabo O que eles possam lançar uma lição, olha como a카na a carne. O que vocês acham, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Os caras nos brilhas, eles colocaram a carne. Vamos lá, vamos lá. Vocês tem que casa! Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto